Olá galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, embora seja comum encontrar streams de jogos na internet, o youtuber coreano Sato está proporcionando um conteúdo diferenciado a seus espectadores. Operando altamente alavancado em até 80 vezes, suas operações mostram montantes de até 50 milhões por vez. Tal alavancagem é tão grande que qualquer pequena movimentação consegue liquidar a posição do youtuber, fazendo parecer com que o mesmo está em um cassino. Operando contra a tendência do mercado, Sato foi liquidado duas vezes durante uma live, perdendo cerca de 2 milhões em poucas horas. Mostrando dedicação ou apenas teimosia, o coreano está ao vivo novamente no dia seguinte. Contudo, dessa vez ele está com a posição de short de 250 BTC alavancado em 40 vezes, apostando na queda do ativo. Bom, o seu erro pode ter sido estar operando contra a tendência do mercado, afinal o bitcoin está em queda forte nesse início de abril. Como resultado, o trader coreano teve toda a sua posição liquidada com o bitcoin caindo para cerca de 40 mil dólares. Buscando reaver a sua perda, Sato abre outra posição de long novamente apostando que o preço do bitcoin subirá, outra vez negligenciando a tendência de baixa. Apesar de estar operando uma quantia menor de 117 bitcoins, ou seja, 22 milhões, sua alavancagem agora é ainda maior de 80 vezes, mostrando o desespero do coreano. Já exausto talvez mais pela parte mental do que física, o youtuber chega a abandonar o computador e deita no sofá enquanto sua ordem ainda está aberta. Pouco tempo depois, é novamente liquidado após uma grande vela vermelha ultrapassar o seu ponto de liquidação. E bom pessoal, por fim, o uso de alavancagem é ótimo para permitir que o usuário não precise depositar todo o seu dinheiro em exchanges. Mas para se fazer operações alavancadas, é necessário saber qual o ponto de entrada, qual o capital mínimo, perspectiva de risco, stop loss, para saber qual a posição de alavancagem que você vai tomar. Todas as operações ainda mais alavancadas envolvem riscos, além de devermos sempre investir em diversificações. Quando mal utilizada, esse recurso pode trazer mais prejuízos do que benefícios como mostrado nesse caso. Então, vamos lá.